Só fudidum se quiser joga de fudidum E pelo que eu vi, eles não diminuíram o recolho da Desert Eles só mudaram a animação Aquela animação que ela virava um mortal na tua mão Eles só fizeram ela pular menos E já resolveu E já salvou a arma É porque a arma ficava na frente da tua mira Não fazia sentido nenhum Eu dava o primeiro tiro e a arma ficava em pé na tua frente Nunca mais voltava Ficava em pé Seus vizinhos O meu peru dói quando eu chego Os vizinhos vão Eu não tive a perder tempo dronando Mas eu não quero tomar tiro nas costas Então, opa Nossa, eu destruí a C4 no ar, cuzão Sério? Caralho, sim O maluco jogou a C4 no ar, velho Puta, o time inteiro já foi Eu vou restar o cara, olha a janela aí Tá, tô dando, vai, vai, vai Ih, olha o caveira Vai pular aqui, vai pular aqui no corredor Pulou aqui também Ó, corredor Ah, voltou Na escada Entrei no banheiro Entrei, fui eu, fui eu, entrei no banheiro Vou aumentar o volume um pouco aqui Tocou refém Caralho que tem... Frosch, hein? Foda essa porra dessa caveira circulando pelo mapa, velho Ah, te pegou? Pegou Tá interrogando agora... Interrogou Eu tava ouvindo alguém deitado do meu lado Toquei um buraco no teto e ela tava em cima Ah, caralho, ele adeteu o maluco Mano deitado do meu lado Mostrou bem, a virada vem agora Caralho, essa caveira estompou o time, vai destruir da puta Pior que a gente emocionou na caveira A caveira podia... deu uma partida pra gente, velho Ela só teve cara mirada na janela Era uma buscada e iam pular É, a Val que pulou, né? A Val que pulou e a caveira pulou Não, pulou ela Mas a caveira pulou em outra Ah, que raiva Oh, mas a C4 no ar foi bonita, velho Nunca tinha feito isso, vai tomar no cu, mano O maluco fez um... E eu tava tentando atirar na boca dele Aí a C4 no ar foi puf Aí eu só vi os pontinhos Você tava tentando atirar na C4, Pati É, eu tava mirando na C4 aí Pô, você deu um predict ali Pior que eu já tentei isso várias vezes, mano Aí o C4 vindo, eu falei Não, agora eu vou pegar ele no ar Aí arraba todos Mas sabe o que é isso? É ficar dando predict no LoL, velho Você começa a adivinhar tudo em todos os jogos É, na real, se você treina no LoL, você melhora muito no Rainbow Six Nossa, como melhora Eu adivinhei que a bala da cabelo tava vindo Cabecei ela quando ela vim, velho Dei dash, dei dash, dei flash Porra, não reforcei não, Valk Quem que pega esse objetivo e reforça em cima, velho? É sério? O fudido Fudido Ah, eu tô fechando tudo, Driss Tô fechando tudo É a cápsula da morte Põe o cast Opa, não tem muito, galera Perdemos Hahahaha Hahahaha Dois e dezessete, pessoal Vamo lá Vamo lá O que tá pior é que esse ponto pra você pegar o refém é dois palitos, mano É só pular aqui, ó Ai 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 A Valky, a Valky, a Valky, a Valky Vai morrer, vai morrer, ó Que idiota, ó Ah, 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 ah Nossa, Valkyrie a sua burrinha E aí Não tem nada Vão A equipe Vão Moks Ofc A equipe Tem uma Dessa Tira que Dessa 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 Beleza Um dia do fuso e outro do fuzidor Olha que gênio Olha que... Ela foi bonita, foi bonita Ela foi lentamente rolando e cozinhando Na moral, ele tinha que fazer um bagulho de desespero do refém Mas imagina, o refém vê o bagulho e ouvindo Aí corre, daí corre Ela se joga nos jogos e sai avalando Pior que isso, ele nem viu, coitado Ele pediu de costas Rezando lá, os caras vão me salvar, os caras vão me salvar Puff Granada na bunda O refém gritando desesperado igual uma menininha Caralho, é só bizarrinho É só bizarrinho Rainbow Bizarro Six Não é que a gente está num último round decisivo de ranqueado e o maluco faz isso, mano? Caralho, você tá no time que perdeu Já rolou, porra Já rolou em campeonato Já rolou em campeonato, mano Não era aquela Ash do Mysterio em você? Não Caralho, aquela ali foi histórica também, né? Eu peguei trauma Nossa, o Zemerson com o Doc O Doc, o Doc do Zemerson que em vez de... Pega a pistolinha do Doc, a pistola e vai Em vez de puxar... Em vez de puxar a pistola de cura, ele puxa a pistola Agora vai me dar um tiro É só dar um tiro, Zemerson Vai, Zemerson Zemerson, a pistola, posso atirar? Vai, puxa a pistola! Bum! Eu só lembro de eu ainda tentando Porque eu pus na câmera e pensei... NALALALALALALA Tarde demais, pessoal A gente conseguiu capturar a pérola de todos os youtubers do Brasil nesse jogo Agora a gente que toma no cu, né? Os Armourdes carrega a gente no loco É, pois é, né? Agora ele que toma no cu, né, mano? Tudo tem volta nessa vida Ai! Já dá pra... Agora ele fala RUCA, RUCA, RUCA Eu vou lá e rouco o Minion, só de raiva Agora o rouco o Minion é de vingança Filho da puta Ah, o cara marotou Pô, que caveira chata Vai tomar no cu, cara, velho Ah, não... Ah, mano Ele não marotou sozinho, né? Porque, afinal de contas, o segredo é marotar em dois Filha da puta, mano Que diabos Olha isso aí, os dois vivos Ah, não, velho Ah, meu Deus do céu Ah, já furdei bala nos dois idiotas e... Olha, 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 olha Olha o Roliveira Olha onde essa caveira tá, mano Ihhhh Ah, pulou, pulou A caveira tá parada ali no tambor Tá atrás do bagulho, pelo amor de Deus, mano Boa, boa Vai ficar cegaço, cegaço, cegaço Morreu lá atrás Tá aí, eu tô recaigando Ele vai morrer Olha ele Mano, e eu miei muito esse recruta, velho Não, a caveira, a ela e esse recruta, eles não tem vida, eles tão empurrando... Olha, estão os três vivos Meeeeee Não, a caveira morre... Morreu? Eu só recrutei a ela Ah, não, 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 não Boa, 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 eu falei que joga-lo é o Super Dict, aí, pera disso, eu falei que joga-lo é o Super Dict, adivinha tudo Ó, o recruta, o recruta como ele vai, ó, o louco, foi miradíssimo, brother, cê tá maluco Recruta OP, mano Ai, meu Deus, vamos lá, vai, porque pelo amor de Deus Ó, os caras vão jogar nada, não arrepende Por favor, né, só assim pra gente ganhar Comigo aqui, jogando com o pé Aí, jogar com o pé é maneiro Eu queria ter coordenação motorando os dedinhos do pé, fazer um beleza com o pé Oh, esse é legal mesmo, puta, é bombar na internet Fortifique as ruas, você precisa manter os hostes seguros Cara, eu não matei ninguém nessa partida, que nojo Eu matei mais Até eu e você lá, dos vergonha do jogo Dos vergonha do jogo Abandonaram a FPS pra jogar LOL, aí fica essa desgraça Aí, aí joga o LOL mal e joga a FPS mal, né, mano? Eu tô lá no c**, velho, que fudido Cara, velho, que decisão errada da vida, tio Eu tô lá no c**, vem ali, que pegou a FPS mal, assim, velho, que dando mal Eu dei almoção, não matou 3, agora nem comemoro Estou dando para a fire aqui, Delizinho. Eu estou na procura do pezinho aqui, vai, bota o pezinho, bota o rombado, bota o rombado. Está de rapel, está de rapel. É bem perto de mim. Entrou, caiu. Está em cima de mim. Está na minha direita aqui. Está aqui, onde eu pinguei. Peguei um drone, ele me viu, circulei. Boa C4, rapaz. Olha aí. O chá azul é bom, não é não? Tem um cara mais na minha esquerda, Delizinho. Que agulhinha, velho? Ele está indo no corredor. De fora. Ah, deve ser. Não, não. Tem um muito perto, mano. Eu joguei em Spintelot, talvez seja esse o barulho. Tá. Cara, está aqui dentro, está aqui dentro. Ah, mano. Eu estou enfiado no objetivo, velho. Olha lá, três tanços enfiados no objetivo. Você me matou de dentro? Matei. Se você pular aí e olhar para a esquerda, você me mata todo mundo. Peço atenção para a minha direita. É só por isso que eu não pulei ainda. É, tem a direita mesmo. Tem uma tipo aqui, ó. Ih, vai morrer. Pô. Pegoui事is com a combina na mão. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. A no terminal não tem 맞아. O la A no terminal não senteväoca-se. Ah, eu morri com a bombinha na mão Puta, que triste Eu devia ter puxado a pistola, vai ser linda Puta, agora não tem Como eles matarem o refém Ah, que merda Agora esse round a gente vai ter que jogar, porra Ai, meu coração, viu Meu coração Bate tanto quanto tiver Pô, eu tô com dó do Felipe lá em cima, abandonado Abandonado Nossa, ele tá sozinho, vamos puxar ele pra cá Todo triste, carinhoso e tristoso E choroso Felipe 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 Esse é o conhecimento que a gente tem pelos amigos A gente se preocupa com os amigos, eles não estão nem com a gente Logra ele lá, deixa ele lá sozinho Ai, ó A gente te trouxe pro meu vídeo Pra te dar uns inscritos aí, que eu sei que você tá precisando E você fica tratando a gente mal É, mas o Felipe é assim, mano As pessoas não sabem como é o Felipe Castanhari por trás das câmeras Não, pessoal, não se inscreve mais no canal do Castanhari Nossa, eu ia falar Felipe Neto No Castanhari não, pessoal Não, daqui a pouco ele vai ter que lançar o vídeo Felipe Castanhari por trás das câmeras Ou pode ser um livro também É, um livro, um livro Felipe Castanhari por trás das câmeras Felipe Castanhari, a verdade é que ninguém contou Um livro inédito aí É verdade, é que o Michael Jackson O mordomo dele lançou um livro, não lançou? Um negócio assim? É, e o primeiro livro do Felipe Neto foi esse também Por trás das câmeras, eu acho Sério? Sério, Frost? Achei que você trolou desse jeito? Nossa, que balita, meu amigo Ah, é trap da Frost, caralho Ah, mano, caralho, velho Eu morri pro... Eu morri pro... Ai, é o refém, é o refém, Mongo Meu Deus Meu Deus A mira tá... Ai, que filho da puta esse maluco Ele foi de novo de refém, mano Eu aqui apertando o key pra puxar ele pra mim Eu apertando o 3 pra recuperar minha vida Olha o cara com 32 balas recarregando Nada disso funcionou, mano Olha a mão da granada coçando Nossa, se ele tivesse pegado a letar agora, ele tinha matado o refém Meu amigo E eu achando que eu tô jogando mal Ô, louro, caiu E foi predict 14 de vida, pessoal X azul contra Pennywise Ele vai atirar no refém, ele vai atirar no refém Rainbow Six Que triste, né, mano A granada mais bonita da história Despertizado Eu vou te dar uma boa 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 Obrigado.